o amigo tá fazendo a moldura colocar a foto do cliente é a cara de perigoso de de bravo mas não é bravo não ficar tranquilo só e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu já sei desenhar mas não sei fazer o que ele fez aí ó você tinha quebrado quebrado o vidro aí em dez pedaços vai corinthian e aí e aí e aí Eu vou te ajudar. Então, é assim... Eu tenho tudo. Gostou? Hã? É seu filho? Muito lindo. Tem quantos anos ele? Dois anos. Fala alguma coisa aí. Fala alguma coisa aí pra cá. Você tá chorando? Meu Deus do céu. Não chora, não é, moço? Eu não tenho ideia, adorei. Obrigada. Eu não vou ficar só nesse. Vai ser muito mais pra gente fazer isso. Meu Deus. Olha, ela chorou. Esse é o que faz o artista continuar fazendo o seu trabalho, entendeu? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês gostaram do vídeo aí. Curte, compartilhe. E até o próximo. Valeu, tchau, tchau.